Boa noite irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe, graças, misericórdia e paz do Senhor a todos vocês. Parabéns, eu já me sinto pouco em casa, fui bem recebido. Obrigado. Então as palestras de hoje têm como tema DORT na defesa da reforma. Todo mundo sabe que essa semana, esse mês de outubro, é o mês da reforma. O que talvez não todo mundo sabe, e que esse mês também é o mês de Jacó Armínio. Ele nasceu em outubro de 1560 e ele faleceu em outubro, 19 de outubro de 1609 e foi enterrado no dia 22. O que também não todo mundo sabe, então Jacó Armínio, ele faleceu como pastor das igrejas reformadas. Pastor jubilado da igreja reformada de Amsterdão, professor em Leiden. Ele também subscreveu as confissões das igrejas reformadas, Catecismo de Heidelberg e Confissão Belga. E diz que não quis perturbar as igrejas reformadas. Antes de se tornar professor, ele foi questionado a respeito disso. Então nós sabemos que, e amanhã eu vou dizer um pouco mais sobre o conflito que ele tinha com o colega Romaros, mas só até dois meses antes de falecer, então ele publicou um, ou não, ele deu uma palestra, dentro dessa palestra, então ele deixou bem claro que ele não concordou com o fato que a graça de Deus é irresistível, que é um ponto crucial. E já logo, então, ele mostrou, porque se a graça é irresistível, então isso tem a ver com o livre arbítrio do homem. Bom, então naquele momento ficou claro que ele não concordava completamente com a doutrina reformada, mas dois meses depois ele faleceu. E falando sobre o livre arbítrio, então eu chego ao ponto que hoje à noite eu quero mostrar que desde o início da reforma até Dorte, realmente é o ponto crucial. O meu professor de teologia sistemática sempre disse, o livre arbítrio é o coração da questão. E isso, então, começou já com Lutero. Porque nós soubemos, Lutero, primeira geração, primeiro reformador, ele pregava e ensinou também os principais pontos, então, da reforma, só a graça, só as escrituras, só a fé, só Cristo, só Deus a glória. E quando isso ficou claro, a justificação pela fé, quando ele descobriu isso e começou a pregar sobre isso, logo, quem regiu foi Erasmo de Rotardão. Rotardão, holandês. São os grandes defensores do livre arbítrio. Rotardão é uma cidade bem católica. também é uma, onde tinha muitos remonstrantes. Perto de Rotardão, Hauda, mesma coisa. E depois vai ter outras cidades também. Mas, bom, então, Erasmo, ele escreveu um livro sobre livre arbítrio. E quando Lutero realmente recebeu esse livro, ele logo contra-atacou e escreveu um livro sobre servo-arbítrio. O arbítrio não é livre, mas é um servo do diabo, servo do pecado. E assim, então, ele tinha o seu conflito já com Erasmo, humaníssimo. O humaníssimo colocou o homem no centro e Lutero colocou Deus no centro. Monergíssimo contra sinergíssimo. Depois, segunda geração, Calvino. Calvino tinha o mesmo problema. Porque se a fé prevista, ou as boas obras, não é motivo para a graça de Deus, A graça de Deus vem de onde? Qual é o motivo disso? Então, você chega ao conselho de Deus. A predestinação. É a misericórdia de Deus que realmente chama as pessoas das trevas para a luz, para Cristo Jesus. Então, ligado com a doutrina da graça, tem também a doutrina da predestinação. E, quando ele começou a falar sobre isso, ele foi atacado por Albertus Pichius, holandês, de novo. Campen. Eu estudei em Campen. Lá tinha vários ministérios, muitos católicos também. Então, onde tem muitos católicos, depois você encontra também muitos arminianos. Depois ainda vou explicar isso, porque essa relação. Então, ele lutou contra Albertus Pichius, eu acho que escreveu sete livros contra esse homem. E, também, o outro holandês é Kornet. São nomes, eu tenho dificuldades, às vezes, com os nomes aqui no Brasil, mas vocês também, os nomes holandês. Kornet. Eu não vou dizer muitas coisas sobre isso, porque quem vai fazer isso é pastor Ademir. Mas Kornet foi o mestre e o professor de Jacó Arminio, que tem uma ligação entre os dois. Então, Calvino, na sua vez, também entrou em conflito com Albertus Pichius Kornet sobre o livre-arbítrio. Eu, aqui, é um mapa. A luz não vai chegar lá, não. Eu não posso me virar. Tem lá em cima, no norte, é um mapa de Europa. Lá em cima é roxa, é luterano. Alemanha, Norvégia, Suécia, é tudo luterano. Bem no meio é Suíça, Genebra. Também é um pouco roxa, o protestantismo. E você, ao lado, é amarelo. Espanha, França, eram católicos. Na França, você pode ver algumas manchas escuras. O que quer dizer que, na França, então, Calvino mandou muitos alunos para a França. E, de França, a reforma chegou em Bélgica e na Holanda. Assim é a linha. E Inglaterra tem um pouco outra copa, porque Inglaterra é a igreja anglicana. E, lá em cima, Escócia também, Escócia, John Knox. Então, está seguindo também a linha de Calvino. Então, assim, mais ou menos, a mapa de Europa no século XVI, XVII. Então, Calvino chegou... Como mostrar realmente como é importante as confissões? As igrejas de França estavam se organizando e criam uma confissão. A Confissão de Paris, que foi escrita em 1559. O autor é João Calvino. Guido de Bré vivia em Bélgica e ele copiou e fez a Confissão Belga. São mais ou menos iguais. A Confissão Belga só tem mais informações contra os anabatistas. Porque os anabatistas foram considerados revolucionários. Nos anos 30 do século XVI, então, eles invadiram Münster e, realmente, bom, estabeleceram o que eles disseram, o reino de Deus aqui na Terra. Para os governadores em Europa, o anabatismo era o horror, terror. Porque se eles iam chegar, então, iam ter uma revolução. Então, Guido de Bré colocou um artigo contra os anabatistas, dizendo que estamos honrando o governo e pedindo, então, liberação da religião, tolerância para os reformados, a religião reformada. E, então, o que ele fez? Eles jogaram uma história legendária. Então, eles pegaram a Confissão, um livrinho, jogaram pelo muro do castelo da governadora. E, naquele momento, falando sobre panorama religioso e política, naquele momento, o governo entrou em ação. A Holanda era uma província de Espanha, Filipe II. Espanha era o protetor da Igreja Católica. Então, dá para imaginar que Espanha não ia tolerar uma rebelião dentro da Igreja. O que aconteceu, então, houve repressão, perseguições, a Inquisição foi ativada. Muitos anabatistas, mas também reformados, terminaram a sua vida. Então, na Fogueira, na Inglaterra, existia Bloody Mary, Maria a Sanguinária, e, lá na Holanda, foi o Conselho Sanguinário, que, realmente, estava perseguindo, caçando, então, os heréticos nos olhos deles. E, então, também, Filipe mandou, então, um dos seus maiores generais, Alva, para, realmente, ficar no domínio dos holandeses, dos Países Baixos. Então, a Confessão Belga foi escrita em 1561. Então, depois disso, a tensão estava crescendo, e os nobres holandeses pediram, realmente, que o governo ia ser tolerante, mas só piorou, então, em 1568, começou, então, a Guerra dos Oitenta Anos. Oitenta anos é muito tempo. Terminou, em 1648. Então, tem várias teorias. Aqui no Brasil, eu vi, uma vez, um livrinho sobre o sínodo de Dort, foi bem pequeno, que, realmente, estava descrevendo essa guerra como uma guerra de classes. tipo de, do ponto de vista do marxismo-socialismo, que, realmente, estava dizendo, esse foi o problema. Para mim, não. Para mim, desde o momento que eles jogaram, então, a Confessão Belga lá no castelo, a guerra já é religiosa. O líder político, Aldo Barneveld, ainda vai ouvir sobre isso, ele, uma vez, disse, não foi por causa da religião que nós, realmente, começamos essa guerra, mas porque foi por causa da liberdade. Isso foi em 1606. Ele perdeu toda a credibilidade. Desde aquele momento, também, a situação na Holanda, o conflito entre os reformados e os remonstrantes piorou bastante. Mas, bom, aqui, dá para ver, bom, lá, nas costas, na beira-mar, tem duas províncias, Holanda e Zeilândia. Formas, províncias mais importantes, mais economicamente importantes, mas também religiosamente importantes. Lá no sul, Brabant, Limburg, é católico. E lá também é uma parte de Bélgica. no norte, é também reformado. Mas, realmente, e o centro, Utrecht, era a província católica do arquibispo. Então, também, Utrecht, eu nasci nessa cidade, mas Utrecht, também, era o ninho dos arminianos. só isso, já para ter uma ideia da situação na Holanda mesmo. O sul, Bélgica, católica, e existe, também, na Bélgica, até hoje, uma linha que vai de baixo até Liege, e embaixo da linha se fala francês e lá em cima então se fala holandês, que também católico e mais protestante. É só para simplificar as coisas na vida. aqui é os estados dos Países Baixos no século XVI, XVII. Tem sete estados, sete províncias, lá no norte, Groningen, Friislandia, Drenthe e Overijsson, e Heldeland, Heldeland também católica e reformado, dividido, Holanda, Zeilândia, tem muitas informações aqui, eu só quero mostrar então que tem sete estados, sete províncias dos Países Baixos no século XVI, XVII. Dá para entender então 1568 a guerra começou, Holanda está se soltando do domínio de Espanha, então é um País novo, novos, novas estruturas, e dentro dessa estrutura é um problema que eu coloco aqui, porque é um problema também entre os remonstrantes que eram mais para o Estado e os reformados mais assento à igreja. Então, uma das questões que existia e quem governa ou quem deve governar, o pastor, o conselho, junto com o conselho da igreja e concílio regional, o que eu li, que é claro que o pastor é quase um dos nobres e ele tem uma grande influência antigamente, hoje em dia já mudou, mas antigamente o que o pastor estava dizendo é lei, junto com o conselho da igreja, o conselho da igreja, então, poderia chamar pessoas para aparecer e dar reprimando um toquezinho. o conselho regional naquela época eu quase ia dizer era estava perto de um presbitério. Não é a mesma estrutura, mas tinha muita influência então. Então, eles tinham uma grande influência no país, enquanto do outro lado você tinha o magistrado, o prefeito da cidade, com o conselho da cidade e com o conselho dos estados. E, às vezes, então, o magistrado, junto com o conselho da cidade, eles realmente tinham medo que a igreja ia ter influência demais. O magistrado queria ter o direito e teve o direito, direitos antigos, para vetar o chamado de um pastor. Você pode perguntar por quê? Bom, porque já tinha bastante experiências com pastores bem eloquentes que perturbaram a cidade. Naquele momento você tem quase uma briga interna na cidade. Não são cidades como São Paulo, mas são cidades menores e que realmente... Bom, a história você vai ver, a história já provou que a Holanda chegou à beira de uma guerra civil entre as religiões. Então, ele já conhecia essa situação. Então, o governo civil queria realmente controlar a igreja, enquanto a igreja defendia nós somos de Cristo. Nós honramos os governadores, o governador tem o lado civil, nós temos o nosso lado eclesiástica. Então, não entra nisso. Isso é nosso. Nós não vamos entrar na sua autoridade e vocês devem respeitar a nossa autoridade. Mas isso não foi muito claro, então, no início. Essa questão realmente era um ponto de discussão. Certo, a guerra de 80 anos, nós temos aqui Guilherme de Orange e ele era um Stathauder. Eu tentei encontrar uma palavra para traduzir isso, mas não existe. O Stathauder literalmente é alguém que cuida de uma cidade. neste caso, ele cuidava da região dos Países Baixos. Então, ele era um tipo de também governador. Ele foi, ele, eu acho que ele queria ser tolerante para as religiões. ele já, esses de Orange, já tinham uma noção de democracia bem cedo. Você pode pensar que Maurício de Orange, que estava aqui em Pernambuco, não é mesmo Maurício que está lá, lá é o príncipe Maurício. Aqui tinha um parente dele em Pernambuco. então, Guilherme, ele foi assassinado em 1584 e depois chegou o príncipe Maurício. O príncipe Maurício foi um grande general que realmente ele, eu acho que ele introduziu a guerrilha como tática bélica. Até Suécia aprendeu muito dele, das táticas dele. Mas ele fez, ele tinha várias vitórias e sem ele, eu acho que a Holanda não ia ser o que é agora, então. O príncipe Maurício, ele é o comandante do exército de Holanda. Ao outro lado do espectro tinha Olde Barneveld. Olde Barneveld é o líder político. Maurício é formado, Olde Barneveld é mostrante. Olde Barneveld foi ele que disse em 1606 na Holanda não começou a guerra por coisa da religião, mas porque queria se libertar da Espanha. Bom, todo mundo sabia que a religião era muito importante. Outro que você pode ver ali é Oiten Borchardt. São os dois líderes grandes amigos de Armínio. Eu estou lendo neste momento a biografia de Oiten Borchardt e eu fico impressionado. Ele realmente tinha uma grande influência, ele era capelão de Maurício. então imagine Olde Barneveld o líder político Oiten Borchardt então o capelão de Maurício grande influência também e os dois grandes amigos de Armínio. Sem Oiten Borchardt Armínio nunca teria chegado em Leiden. Foi por causa de Oiten Borchardt que realmente ele chegou lá. Foi ação política. Então, como já disse, o livro arbítrio era realmente um problema, discussão, que até então nos anos 60, 70 você tinha isso na Holanda e por causa da reforma os católicos começaram a estudar Agostinho. Lutero foi agostiano, da linha de Agostino e Calvino também pegou muito de Agostino e por isso também sobre a depravação total e aquele Mikael Baju ele era professor em Leuven. Leuven é Bélgica, eu acho 40 quilômetros, 50 quilômetros de Holanda de Leiden. Essa conexão foi bem perto. O outro é Luiz de Molina, um jesuíto. nesse livrinho só para mostrar na pré-história de Dord tem vários estudos sobre a conexão entre os jesuítas ou possível conexão entre os jesuítas e os remonstrantes neste caso Armínio. os jesuítas ensinam a mesma coisa. Eu tenho uma citação de um cardeal lá na Holanda que escreveu a história da igreja que diz então de fato Armínio não estava tão longe dos jesuítas. quando eu li isso pensei rapaz imagine um país em guerra contra Espanha protetor da igreja católica que quer realmente dominar o país com a sua inquisição e outros meios e alguém vai falar do mesmo jeito como jesuítas você pode dizer ah vou dizer alguma coisa quando eu estava trabalhando com as coisas eu li um livro de um judeu que passou pela segunda guerra mundial e ele falou sobre isso sobre as perseguições todos os problemas ele disse porque você sempre estava se perguntando essa pessoa é boa ou essa pessoa é errada errada no sentido má que estava ao lado dos alemães que você não podia confiar então realmente num tempo de guerra ele disse às vezes uma palavra já deixou bem claro ele está lá está errado eu acredito na Holanda a mesma coisa que nessa situação uma palavra às vezes já estava revelando quem como alguém estava pensando então os jesuitas foram estava em Leuven e também Colônia Alemanha de propósito lá tinha dois centros e nesses centros eles mandarmos jesuitas para dentro de Holanda para converter para realmente pregar e assim então aumentar a influência da igreja católica Luiz de Molina jesuita que chegou também em Leuven e logo entrou em conflito com Miguel Baju os jesuítas tinham a mesma discussão com os dominicanos que no síndrome de Dord sobre os mesmos assuntos que o síndrome de Dord tinha a respeito das remonstrantes eu não sabia eu fiquei como é isso então só que eles não resolveram eles discutiram até 1603 inicialmente em Leuven no setamento o Papa disse para vocês vão discutir isso aqui na minha frente e ainda houve discussões lá em Roma e finalmente o Papa disse caso finiteste caso finiteste nós não vamos continuar eu não quero mais ouvir discussões sobre esse assunto porque quase e ter brigas dentro da igreja católica então eles terminaram lá então a igreja terminou na igreja católica Michel Bajus ele não podia mais falar ensinar sobre Agostinho e de certa forma os jesuitos então ganharam o semi-pelagianismo então isso aconteceu no final do século dezesseis vinte anos antes Dorte chegou Armínio mil sessenta e três ele chegou em Leiden já tinha uma história amanhã vou dizer um pouco mais a história dele em Amsterdão como pastor mas quando ele chegou em Leiden já houve muitos questionamentos muitas dúvidas sobre ele 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 conseguiu convencer Francisco Gomaras que ele estava ele subscreveu então as confissões ele não quer perturbar as igrejas deu setas respostas que deixou Francisco Gomaras desarmados então finalmente os dois entraram na universidade mil sessenta e três e depois disso Romaras já tinha dito isso vai dar muitos problemas e deu muitos problemas muitas discussões o problema Armínio sabia o que tinha acontecido com Cornet seu professor que se abriu publicamente ele foi realmente disciplinado e tirado do ofício ele ficou muito calado ele nunca mostrou realmente o que ele estava pensando mas ele tinha suas reuniões com os seus seminaristas e pelos seminaristas é que as igrejas ficaram mas tem alguma coisa que não está certa porque os seminaristas saíram de Leida chegaram no concílio regional para ser avaliado examinado antes de entrar nas igrejas e fazendo as perguntas então os delegados dos concílios regionais estavam quem está dizendo isso quem está ensinando isso e ouvindo isso então eles então tentaram falar com Armínio mas Armínio sempre fechou como dizer não eles podiam entrar mas ele não queria dar as respostas porque ele sempre tinha maneira para dizer olha quem é responsável para mim é o conselho da universidade e em cima do conselho da universidade tinha tinha Olde Barneveld tinha então Euten Bohr então ele tinha uma proteção política e não não poderia ser esforçado obrigado para dizer o que realmente ele estava ensinando então até como já disse dois meses antes antes de ele falecer então eles descobriram está vendo ele pensa de outra maneira ele acredita no livro arbítrio e ele sabia logo tem uma doutrina completamente eu acho que você vai explicar isso um pouco mais é fácil então Jacó Armínio Francisco Oscomares então isso foi o que aconteceu os líderes amigos João Euten Bohr Simão Episcópios falta um S quando Armínio faleceu em 1609 um ano depois então os remonstrantes Euten Bohr os remonstrantes se organizaram e então escreveram o documento que se chama remonstrância um tipo de reclamação com pontos que eles com cinco pontos por isso também cinco pontos dos canones de dor com cinco pontos que eles querem realmente discutir dentro das igrejas naquele momento ninguém sabia quem era o autor hoje em dia então quase 80 90% segurança que foi João Euten Bohr que escreveu esse documento foi ele quando Maurício pegou Olde Barneveld Euten Bova também logo foi para Antwerpia que estava na área onde Maurício não ele fugiu ele sabia olha eu vou ser próximo contra Remostrantes em 1610 então a Remostrância depois Petrus Plânsis colega de Armínio em Amsterdão que realmente sabia o que Armínio estava ensinando e Festas Rômios Rômios depois volta no sínodo Plânsis não mas eles organizaram uma contra Remostrância uma reunião contra então os Remostrantes e fizeram documento de sete pontos que realmente contradizendo a doutrina da Remostrância agora as coisas chegaram a conflito e um das questões de novo é quem deve convocar o Conselho Nacional claro que os Remostrantes disseram é o Estado o Estado deve fazer isso o de Barneveld e o de Borat porque isso seria então uma proteção para os Remostrantes eles creem que então os governadores então iam realmente fazer isso enquanto os Contra Remostrantes diziam não porque de acordo com o regimento que nós temos são as igrejas que devem realmente chamar um concílio por meio dos concílios regionais por meio dos concílios estaduais então ficou empate e não progrediu muito essa questão já foi tocada em 1608 um ano antes da morte de Armínio e em 1609 então houve uma trégua entre Espanha e Holanda uma não ia ter guerra mas um paz por até 1621 então por 12 anos 12 anos trégua de 12 anos então durante esses 12 anos a situação só piorou só piorou porque então naquele momento amanhã vou mostrar um pouco mais então agora vou com passos grandes mas então os remonstrantes e os reformados entraram várias vezes em conflitos reformados foram expulsos das igrejas isso isso aconteceu em Haia Haia centro político de Holanda a igreja de Oitenborg onde ele era pastor eles expulsaram então os reformados os reformados então foram para um galpão para ter cultos em 1607 quem juntou quem foi para lá Maurício até aquele momento ele ficou querendo ser governador de todos do país mas é eu acho que ele descobriu não dá então em 1617 ele juntou os reformados e isso piorou a situação porque naquele momento o conflito político religioso chegou a um ponto crítico princípio Maurício Aldebarnevelt Aldebarnevelt remonstrante Maurício então Aldebarnevelt fez o grande erro naquele momento ele decidiu para mobilizar milícias nas cidades para controlar as irregularidades agora imagine você tem trégua mas ainda um estado de guerra mas tem trégua os exércitos de Espanha estão na fronteira no sul os jesuítos estão por dentro trabalhando fora da igreja dentro da igreja você está ouvindo a mesma mensagem porque quem não era estrangeiro em Roma sabia muito bem o que ele estava dizendo eu chamo os remonstrantes criptocatólicos ele estava dentro da igreja reformada mas no coração era católico então quem estava lá sabia muito bem olha é muito improvável eu acho que Armínio professor em Laida que ele não tinha nenhum conhecimento do que aconteceu em Leuva as discussões entre jesuitas e os dominicanos 40 quilômetros tem muito movimento e também quando ele estava em Amsterdão Amsterdão é um centro comercial então lá chegam as pessoas muito improvável e recentemente eu acho que mil dois mil vinte e dois eu vi um livro que alguém analisou a biblioteca de Armínio e parece que tinha todos os livros de Molínio aqueles jesuitas doutrinário dos jesuitas estava na biblioteca também de Armínio ainda ainda me deixa então ou ele era engenho ou ao contrário se ele não sabia eu acho que ele era engenho mas eu duvido então ele era muito esperto talvez sagaz que ele pode ser que ele esperava resolver essas questões num sínodo que por isso ele ficou não no sínodo eu vou falar eu não tenho resposta mas vamos voltar para o de Barnaval então o exército dos espanhóis na fronteira jesuítas para fora os remonstrantes para dentro e ele começa a mobilizar milícias nas cidades o que se você era Maurício você ia pensar o que isso vai ser um golpe eles vão pegar pegar poder então ele não pensou muito tempo porque a trégua com a Espanha então estava acabando em 1621 naquele momento você vai ter uma quinta coluna dentro das cidades porque foi em Rotadão que isso aconteceu centro então dos remonstrantes rauda que isso aconteceu em Utrecht centro dos remonstrantes e também em Campen centro dos remonstrantes está se mobilizando então isso vai para guerra civil então ele reagiu logo ele então mandou para realmente acabar com as milícias com o seu exército ele desmantelou as milícias e ele chamou os líderes das igrejas e disse olha vocês vão organizar um sínodo nacional para realmente tratar esse assunto esse conflito esse conflito de ideias entre os remonstrantes e os contra remonstrantes ele prendeu Aldebarneville por traição as igrejas convocaram um concílio nacional ele mandou também para convidar as igrejas no exterior e são exatamente essas igrejas de Londres onde os fugitivos da guerra dos 80 anos os fugitivos de Holanda foram eles fugiram para Londres Emden Frankfurt o Palatino e todas essas igrejas que existem no exterior também foram chamadas para realmente chegar lá também para ter opinião não somente subjetiva contra remonstrantes contra mas também a opinião dos outros que estavam vivendo numa distância porque todas são igrejas reformadas a doutrina não é somente de uma igreja a igreja das igrejas da católica a católica reformada então vamos dizer Genebra foi convidado Suíça foi convidado e Brandenburg foi convidado então várias igrejas foram convidadas para realmente chegar lá os delegados chegaram lá para realmente avaliar essa situação resolveram a questão com os remonstrantes então chegamos até aqui e aí você gostou do vídeo se você gostou então deixe o seu joinha também deixe um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais aproveita e dá uma passadinha na aba playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal ah e é claro se você deseja também cooperar com o canal você pode se tornar um patrocinador está aqui o QR Code e também a chave Pix fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser tudo isso ajuda o canal me ajuda a compartilhar minha literatura para produzir mais conteúdos para vocês já aproveita e assiste aqui o outro vídeo combinado? é isso aí